E aí Salve rapaziada, beleza? Aqui fala o Marcos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tamo aí com mais um vídeo, dessa vez tô aqui no AMS2 E tô com esse Apache S21, feito pelo Alas Machado A pedida aí do... na rodagem Ele pediu pra mim tá gravando com essa skin VSA Que se eu não me engano é Viação São Abrantes ou Santos Abrantes, alguma coisa assim Ele pediu pra mim tá gravando com essa skin nesse ônibus, beleza? Então vou tá fazendo a linha 04 aqui no mapa Vilarejo Link do ônibus e do mapa vai tá aí na descrição Se quiser que eu grave com algum ônibus, só deixar aí na descrição Não, na descrição não, nos comentários, beleza? Então bora iniciar Ligar o busão aqui Deixa eu abrir a janela aqui Pra gente escutar o som do motor mais alto Bora ligar Então deixa eu adiantar o relógio aqui Falta 3 minutos pra gente sair Aí, já adiantei aqui Agora tá na hora da gente sair Bora meter o pé Ih, rapaz Deixa eu ligar a seta Onde que é? É ali, mas parece que tá vazio Eita Tem que ficar acelerando um pouco pro... Acho que é o negócio de ar que tá baixo, né? Deixa eu ficar acelerando Vou parar Ó, o ponto é ali, né? Eu pensei que era aqui Vamos parar aqui Deixa eu tirar isso Então bora esperar os passageiros entrarem aqui Ó, a porta demora um pouco, hein? Então quem curte a MSI Já fortalece o canal com like, beleza? Pra ajudar na divulgação Esses pessoal aí vão entrar no outro ônibus Então bora iniciar a linha aí Falou pra vocês Vamos embora No sentido Camamu Usar um top aqui Vamos que vamos Agradecer a rapaziada Que tá sempre comentando os vídeos aí E fortalecendo também com like Que é importante E o painel do busão tá queimado, hein? Parece que o painel do busão tá queimado Deixa eu ver aqui Que isso, rapaz? O painel do busão tá queimado Ha, ha A empresa aí tá O negócio tá triste, hein? Disponibilizando aí o busão com... O painel do busão com o painel é queimado A não ser que tenha um botão aqui que eu tenha que ligar Mas como eu não sei O busão anda bem Sou louco não, tio Nossa, eu tava com a seta ligada Agora que eu tinha percebido Agora que eu percebi, né? Aí, abriu Assim que eu gosto Ou não Tenho que virar à direita Deu uma subidinha ali O ônibus parece que tem um... Como é que chama? Uns acessórios aqui embaixo Na tabela ali, ó Tá testando aqui nesse ponto Ver o que é Deixa eu ver o que que tem aqui pra gente usar Capa do volante Capa do câmbio Ventilador Letreiro AVL Não sei o que que é isso Aparelho amarelo Mochila Biscoitos Ah, tem biscoito Não tem... Não é bolacha não É biscoito Cadê o... Ah tá, a capa do volante A galera já entrou Pra onde que eu tenho que ir? Ah Tem que descer também Tem que ver à direita Aqui é o que do retrovisor Não dá pra me ver se já desceram, né? Ou dá Dá uma gritinha ali que dá pra ver Então bora esperar o semáforo abrir aqui Aí até que abriu rápido Fica muito tempo no... No laranja Tem que pegar à direita de novo Quem está sem objeto aqui? Sem cenário? Pô, meu mestre Tá divulgado Eu acho que eu abaixei o... O negócio de cenário Não sei se... A gente querendo descer E aí? Vai entrar não? Ó Tem que parar certinho, né? Eita Tô me complicando um pouco aqui Tudo bem Porta aberta Aí, abriu assim que a gente chegou Acho que a gente vai procurar Pra direita Vamos pegar o cenário Vamos pegar o cenário Uma cabeça aberta também Aí sim Não tem fé Nossa, fechou, mano Do nada Célio Vou ter que passar aqui agora Tô no meio da pista Ainda bem que não é articulado Porque nos últimos vídeos aí com o articulado A galera viu Se bem que eu não fui tão mal Se bem que eu não fui tão mal, né? Eu acho que eu não fui tão mal, não Tudo bem Tudo bem Beleza Então aqui tem que Tem que segurar bem a embreagem Tchau 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 Opa Tchau Agora eu nascendo Fiz uma simples curva ali E os caras já reclamou Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu tô apertando o botão de abrir a terceira porta As coisas só tem duas Olha o brother As curvas loucas aqui, bora Que isso, gente Vocês querem que eu faça a curva aí? Dez quilômetros Opa, desvio aqui Nossa, eu já ia falar Vamos aproveitar que o semáforo tá aberto E vai e fecha Isso aí Olha lá, a ponte caiu Dá uma olhada lá de perto A ponte caiu Não aguentou Aí deu ruim Aí a PRF teve que fechar aqui Então bora lá, né? Dá um corte no vídeo aqui enquanto o semáforo não abre Aí Eu sempre dou esse corte no vídeo Porque algum semáforo demora muito Então pra gente não ficar parado aqui sem fazer nada Eu prefiro cortar o vídeo Não, peraí Caraca Aí disso os passageiros não reclamaram Mas vou fazer uma curvinha E as reclamam Vai entender Chegamos aqui em Camamu Se eu não me engano É, chegamos Gostei do busão, hein? Top A galera que quiser baixar o link vai estar na descrição Com o quanto do vídeo Do vídeo Do Do ônibus e do mapa Tem alguém pra subir? Tem? Esse cara vai subir? Vai não Vai? Que isso, cara? Vai pegar um ônibus pra Andar meio Dois quarteirão? Aí tá Desbanjando nota Nem tanto também, né? Porque se não tivesse Não tava andando de ônibus Tem que quebrar A direita aqui Vai pedir segunda Primeira Ih, não vai aguentar Ih Que isso Não aguentou Um morrinho desse Vamos, Pio Aí você me quebra Morro que você não tá aguentando subir Bora, 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 bora Bora É, o busão tá fraquinho Será que ele tá derrapando? Parece que não Então chegando aqui Em Camamu Camamu Não sei Então a galera Já tá esperando Lá pro aeroporto Aí, tabela Então é isso aí, rapaziada Chegamos aqui no ponto final Gostou do vídeo? Fortalece com like Pra ajudar na divulgação Beleza? Pode deixar na descrição O próximo ano O filme tá gravando Se é novo aqui no canal Já se inscreve Pra não perder os próximos vídeos Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou, é nóis Fui